O que é a diversão? Olha a manga que é quase a cabeça da mulher. Filipe, fica aí, Filipe. A mulher já desceu a manga que você perdeu. Por que essa manga tudo leva? Acho que é gostosa elas. Cadê o primeiro ano? Vamos, vamos. Primeiro ano, Clara. Vou levar aqui.